Fundação Cromann Malacca discute com a Comissão Zigue e o setor de educação. Delegação Rússia, Fundação Cromann Malacca, Atambu, a quinta-feira. A audiência com a Comissão Zigue trata o assunto de educação, juventude, cultura no cidadania. Onde discute com a nova fundação, em iniciativa, onde oferece a Borja Estudo Batim Moroan, a Rússia Escola Básica Filial da Escola Básica Central, o Sefe Executivo Biasisua Vokasi Indonesia Timor-Leste, Adriana Serangateteng, discussão na colia com a nova implementação programa Borja Estudo Vokasional entre estudantes de Timor-Ruang ou Indonesia, não vai ser lançado o curso de loronga em fulano hoje. Discussão com a Comissão Zigue e o setor de educação, para que nós possamos fazer o programa de educação, ou lançamento de programas Biasisua Vokasional Indonesia Timor-Leste que Saidina Serangat volante em Fulano-Marsal, com a Comissão Zigue e o setor de educação, Presidente da Comissão Zigue, Armando Lopes, agradece a Fundação Croma Malaca que oferece bolsa de estudo para a jovem e a técnico vocacional, a do capacita jovem que contribui para o processo de desenvolvimento. Em nome da Comissão Zigue e do Parlamento Nacional, agradeço a Bacira que a gente precisa de uma política do Ministério da Educação, que a gente precisa de uma escola secundária gerada e a escola tecnológica para preparar a juventude, a gente precisa de uma skill e a gente precisa de um problema para resolver o problema. O programa bolsa de estudo vocacional foi uma que implementa da Hulu, a gente precisa de uma escola, e a estudante identifica uma quase atos rua com o município de Likissã ou com o Cova Lima, o que a gente precisa de uma escola. Em nome da Agostino Neno, a gente precisa de uma escola.